Mesmo quando o mar se agita ao redor E eu não sei aonde ir Eu levanto os meus olhos para Ti, Senhor Pois sei que estás pertinho a me ouvir Eu confio em Ti, Senhor Meu refúgio, meu abrigo Tua palavra nunca falhará Eu confio em Ti, Senhor E em Ti encontro o meu lugar Tua mão que me sustenta Me faz caminhar Nas promessas que fizeste eu descanso Pois sei que és fiel até o fim Mesmo que as tempestades apareçam Tua paz me guarda, me guia até o fim Eu confio em Ti, Senhor Meu refúgio, meu abrigo Tua palavra nunca falhará Eu confio em Ti, Senhor E em Ti encontro o meu lugar Tua mão que me sustenta Me faz caminhar Me faz caminhar Eu confio em Ti, Senhor Meu refúgio, meu refúgio, meu abrigo Tua palavra nunca falhará Eu confio em Ti, Senhor Eu confio em Ti, Senhor E em Ti encontro o meu lugar Tua mão que me sustenta Me faz caminhar Tua mão que me sustenta Me faz caminhar Tua mão que me sustenta